Alô, alô, Zona Sul de São Paulo, 9 de novembro, gente, ó, o tempo voa, we are back baby, voltamos pra acelerar o seu seminovo, o seminovo zero emplacado, aquele seminovo com denominação de origem, com laudo cautelar, aquele que todo mundo sonha, aquele que todo mundo deseja, ele tá aqui hoje, festival de Jeep Compass, 5 oportunidades, o top 5 do gordinho da Zona Sul, o top 5 do Marcelo Delphante, o top 5 da Jeep Ram, a aeroporto, Washington Luiz 3561, e eu lhe convido, eu lhe recomendo, você quer comprar Jeep com o melhor preço de São Paulo, você quer comprar Jeep seminovo, com condição de zero, aquela taxa pequenininha, hoje é o seu dia, pois é, Black Friday acontece só lá na última sexta-feira, mas aqui no Guia 1 é assim, a gente acelera pra você também acelerar, então, se inscreve no canal, ativa o sininho, põe o cinto de segurança, e se prepara, porque agora vem fortes emoções, eu, vocês, e ele, Marcelo Delphante! Fala, Tiagão! Fala, Tiagão! Fala, pessoal! Você tá bom? Porra, esse cara pousou, mas não foi aqui do lado não, ele pousou longe, viu? Foi longe, velho. Ele pousou longe daqui. Que bom que pousou, que tá de volta. Isso aí. Seja bem-vindo, Tiagão. Você é louco. Sejam todos bem-vindos, a casa é de vocês. Ó, Marcelo, a gente sabe que tá chegando muito próximo de uma, de um grande open house, de uma casa nova, pertinho, na mesma calçada, daqui a pouco tem novidade. Mas pra quem quer já aproveitar as oportunidades, não espera a abertura. Chama você no WhatsApp, que é o 11... 989-94-9209. Vamos pro Top 5, mostrar antes o que que tem os carros pra hoje? Vamos lá? Vamos, porque o dia hoje tá sensacional! Então, vambora! Primeira oportunidade na tela, é um Compass 19, essa configuração Limited, ok? Lembrando que aqui a gente ainda trata dos motores Flex aspirados. Aqui já, com a configuração nova, inédito, Steam Grey, cor mágica. Eu tava na terra do tio Sam vendo os Durango com essa cor e é de fazer, ó, o queixo cair. É muito legal. Tem mais essa? Essa aqui é 23? 22? 22. 22. Só um detalhe, essa aqui tem o que é 24 e não tem, tá? O quê? Ah, muita coisa. Abertura do porta-malas, banco com regulagem elétrica. Essa tem o que é 24 e não tem. Então, poderíamos dizer que aqui é uma oportunidade. Oportunidade! É um zero emplacado. Só que com o pack antecessor. Fica aí que nós já vamos explicar pra vocês o que muda. Da 23 pra 24 que vai perder alguns itens. Vamos lá! Além dela, a gente tem uma Sport 18. Essa Sport, ela é 19. 19, perdão. Um Renegade 21, topo da gama. Um Renegade 20 que vendeu. Um Compass Blue Jazz. E aqui, como tudo no aeroporto, é sempre top. Limited a vocês. E essa limit com... Teto solar. É, limited. É top, mas teto, tá? Blue Jazz. Teto solar. E aqui uma longitude. E uma longitude 2020. Pronto, fechou. Então, vambora. Abrimos a live com o Marcelo Delfante, é o gordinho da Zona Sul. Bora começar aqui, então, Tiagão. Vamos nela. Vamos lá. Cinza Antique, a cor 2.0 litros. É o motor 4,41 metros. São o seu... Ela é 21, tá? O seu comprimento, mas 2,63 metros. De entre-eixos e 410 litros de mala. Certo, Martiello? Isso aí. Disco dianteiro, disco traseiro. Rodona linda aqui no tom prata. Exclusiva dessa versão. Couro também é exclusivo da configuração longitude. E nós já vamos para a cabine. Obrigado, Martiello Delfante. Keyless Entry Go. Aqui, a gente tem tudo, 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 absolutamente tudo elétrico. E ainda trazemos um sistema de som, Premium Beats. E esse aqui é muito legal de falar, porque o Premium Beats aqui, Marcelo, ele vem num pack, certo? Isso aí. Ser um pack premium. Ó, então ele vai te entregar... Ups, ups. Calma aí, pessoal. Peraí, deixa eu mudar aqui um negocinho, pra ficar melhor. Ah, agora sim. Ó, esse pack ele vai trazer acendimento automático dos faróis, faróis em xenon, 9 alto-falantes, sendo 8, mais um subwoofer integrado, 55 watts de potência. Ele tem aqui, ó, as aletas da felicidade, piloto automático, cruise control, 8.4 polegadas na multimídia com Apple CarPlay e Android Auto, sistema de estacionamento autônomo. Cara, só isso, por si, já é um negócio muito legal. Sistema de estacionamento da Jeep, sistema de estacionamento integrado, ele para em vagas paralelas e perpendiculares, ou seja, de rua e de shopping. E sai da vaga paralela de rua e de shopping. E ainda tem aqui, ó, o start remote. Fechou, deu dois toques, ele ativa o carro com a última temperatura do seu ar-condicionado digital e dual zone. É isso, Marcelo? É isso aí, Thiago. Mas não é o que interessa ao Brasil, o preço? Vamos lá, compras longitude. Essa daqui é uma 2021 por apenas R$ 109,990. Como é que é, Marcelo? R$ 109,990. Você gostou do carro? Quer reservar? Liga agora, 11. 9, 8, 9, 9, 4, 9, 2, 0, 9. Esse é a Martial Odelphante e nós vamos agora... Essa vai dar o que falar. Essa não tem duas. Vambora, não tem duas dessa. Cor e opcionais é só essa. Ó, cor e opcionais é só essa. Lembrando que todas aqui, aspiradas 2.0, 166 cavalos, 20 quilos de torque. Aqui, rodas de 19 polegadas. Aqui, o perfil 45 nos pneus. Aqui, canhão com projetor, sensor dianteiro, sensor lateral, sensor traseiro. São 12. 12 sensores na sua totalidade. Radar dianteiro e câmera frontal no parabrisa posicionados para que tudo, tudo, tudo funcione. O sistema ADAS, o ALM, o sistema de correção, o piloto automático adaptativo, o adaptativo increase control. E essa roda aqui é linda. Teto preto e voilá! Martial Odelphante. Teto solar panorâmico Command Skyview. E se tem teto solar e tem todos esses packs, ela vai te entregar também uma abertura elétrica do porta-malas. Porta-malas esse que vem aqui com premium bits, com 505 watts, 8 falantes e esse subwoofer integrado. A roda aqui é a maior de todas e o perfil é o menor de todos, com 45. Legal demais. Mais suspensão independente, disco dianteiro, disco traseiro. Duas conexões traseiras mais dois difusores de ar. E ainda, teto solar panorâmico Command Skyview. Keyless Entry Goal, premium bits soleira metálica, 7 airbags e banco elétrico. Tá aí, ó. Você gostou? 38 mil quilômetros rodados. Acendimento automático dos faróis, 8.4 polegadas. Piloto automático, cruise control, limitador, aletas, comandos de voz à mão. Sistema de estacionamento autônomo ao centro, sistema de correção de faixa ao lado direito e o sistema que permite desligar o seu estacionamento, caso você não queira aquele barulhinho te incomodando. Alerta de ponto cego. E este é o topo da gama, mais o Command Skyview, que custa hoje algo em torno de 9.800 reais, como presente, gift de Marcelo Delphante pra você. O melhor? Combina, né? Ah? Combina, né? Combina, é. É, o Xenon azul, o Blue Jazz combina com o Xenon da Marcela. Vamos lá. E se ele combina com você, chama agora. Vai lá, Marcela. Compass Limit 2021, 38 mil quilômetros, 133,990. 133,990. Você gostou? Não demora. Chama agora, 11. 9, 8, 9, 9, 4, 9, 2, 0, 9. Se você não chamar, vai ser exatamente como esse cinza antigo aqui, ó. Foi. Demorou, passou, vendeu. Não deu tempo de adesivar. Vamos no último, esse aqui é o último, tá? Bora, esse é o último. Último. Por que é o último? Porque a partir de 2022, teve uma mudança. Mudança estética, mudança no powertrain e mudança que esse carro deixou de existir. A versão Limited, a última fabricação foi em 2021. Então, esse aqui é o último dos moicanos. Branco polar, 1.8, 139 cavalos, 19 quilos de torque, câmbio automático com conversor de 6 velocidades. Canhão, projetor e LED. Grade prata, slots cromados. Boldura prata, retrovisor na cor do veículo e o único até então fabricado no Brasil com 19 polegadas nas suas rodas. Itens de série, teto solar Command Skyview, que você tinha adicionado ao Compass Limited como opcional. Aqui é série. É, meu Brasil, é isso aí. Aqui, retroiluminado em LED, LED, configuração de câmera de ré, sensor de estacionamento, 320 litros de capacidade de mala, 19 nos tarugão. Se liga nessa traseira linda e bem iluminada desta cabine e nós já vamos lá para a cabine. Marcelo Delfante, que é a entry goal? 19, 19 mil quilômetros. Gente, unbelievable! 2021 com 19 mil quilômetros e tudo de série. Sete bolsas de airbag. Aqui a gente tem piloto automático, cruise control, 8.4 polegadas. Olha isso, cara, que carro demais, demais, demais. Você gostou? Então se prepara, porque o melhor... Olha lá, olha o LED ativo. Deixa eu mostrar. O melhor, não está comigo não, o melhor está sempre com ele, com o Marcelo Delfante. Marcelo Delfante, preço da oportunidade. Bora, Thiagão. Gostou desse carro? Aproveita que o anúncio dele não subiu, só está no guia 1 por enquanto. Então, corre, liga 11 989949209. Por quê? Renegade, limite, chave presencial, teto solar. Sete airbags. É a única, tá? E a última. Com 19 mil quilômetros. E o precinho, Thiagão? 103,990. Uou! 103,990. Quem gostou, chama, chama, chama. 11 9... 8994-9209. E vamos seguir no Festival de Compass. Agora é um Compass Sport. Configuração 19, esse, preto carbon. 2 litros, 166 cavalos, 17 polegadas nas rodas. A configuração padrão, 4,41, 2,63 de entre-eixos, 20 centímetros do solo. Esse aqui é o modelo de acesso à família Compass, beleza? Tá aí, ó. Na tela pra vocês aqui com... Obrigado, Marcelo Delfante. Bancos em couro que... Não, banco em tecido, perdão. Que é série dele. 49 mil quilômetros rodados. Multimídia de 7 polegadas. E o melhor vem agora. Marcelo Delfante. Compass Sport 2019 com preço de Renegade. Como é que é? Compass Sport 2019 com preço de Renegade. Apenas? 91,990. Aproveita aí e chama. Marcelo Delfante não demora não. Bom, porque agora eu tenho mais um. Esse já foi. Mentira. Esse já foi. Agora é o S. Então tá bom. Vamos girar nele. Jeep Compass S cinza. Sting, a cor Sting Grey. Sting Grey. Lindo, maravilhoso. E lembrando que aqui já é DNA novo 2022. E agora o Marcelo vai explicar o porquê esse carro aí, icônico. E não tem mais. O 24 mudou. E não vai ter alguns itens que estão disponíveis nesse aqui. Beleza? As rodas de 19 são iguais, exclusivas. Os body packs e as caixas de roda com todas as suas proteções e extensões na cor do chassi. Isso é padrão. Porém, aqui atrás temos abertura elétrica do porta-malas, que deixa de existir. Esse deixa de existir. Beats Audio disponível a você. Esse continua tendo. Ok. Vamos lá. O que mais que só o 23 tem, Marcelo? Banco do passageiro com regulagem elétrica. Não tem mais. A abertura do porta-malas. Também não tem mais. Aqui. Continua, permanece igual. Porém, esses dois opcionais você passa a não ter mais no carro, tá? Então, quem quer a comodidade de um porta-malas elétrico, essa aqui é a versão. E só para lembrar, galera, esse aqui não tem opcional. Tudo, tudo no Compass S é série, certo? Então, todos os assistentes elétricos, tudo embarcado. Difusor, ele tem uma tomada, tomada. 120 ali, para que você ligue o que você quiser. O teto solar panorâmico. Lá na frente, eu também vou reforçar que tudo aqui é série. Sistema de som, bits, áudio, full LED, alto, baixo. Aqui, piloto automático adaptativo. Aqui, o sistema de estacionamento autônomo. Em vagas paralelas e perpendiculares. Sistema de estacionamento. Aqui, corrige o centro da faixa. Aqui, o controle de tração. E aqui, o stop start. Carregamento USB, USB-C, mais indução, tá? Isso aqui, gente, é muito legal. Piloto automático adaptativo. Projeta a frente, diminui quando o carro da frente para. Acelera, acelera quando o carro acelera. E assim, você monta o teu layout e a tua configuração. Você gostou? Então, não demora. Porque essa é uma oportunidade e é a última. 15 mil quilômetros, Thiago. Olha lá, eu ia mostrar isso agora aqui, Marcelão. 15 mil quilômetros. Curtiu, família? Curtiu? Mamãe, papai? Você que quer se presentear, seu dia chegou. Marcelo Delfante. Estou até derrubando a porta aqui atrás de mim, tá? Preço da oportunidade. Não derrube. Só os preços. Derrube o preço. Compas 2022, série S, 172,990. Uou! A última geração, 172,990. Agora eu quero convidar você que quer conhecer a linha Renegade. Está aqui. Tiagão, só lembrando, hein? Que uma zero igualzinha a essa aqui, 2023, hoje, na faixa de 217,990, hein? Como é que é? Uma 23 zero quilômetro na faixa de 217,990, tá? Top demais, hein? Aqui está pegando o mesmo carro, 22, com 15 mil quilômetros por 172,990. E aí? Salve, senhoras e senhores. E aí? A minha pergunta é, o que você está esperando? Quem está assistindo a gente agora, eu te pergunto assim, o que você está esperando para ligar para o Marcelo? Não demora. Se demorar, você vai ficar sem. Marcelo, quero aproveitar. Vamos virar aqui um pouquinho? É, eu quero aproveitar, porque lá em cima a gente não tem esse layout. Aqui eu tenho 3,5. Classic. Classic. Essa aqui é uma Rebel. Rebel. 1.500 Rebel. Nossa, eu vi demais isso aqui lá na gringa, hein? Cara, como eu vi isso. Como eu vi. Sabe o que eu vi? Uma em cima da outra. Nossa. O cara fez uma casa em cima da... Se você está querendo uma dessas versões, nós temos algumas unidades prontas a entrega para vocês, tá? Aqui, se você tiver um carro na troca, você tem um bônus e ela tem um bônus. Então consulta o bônus comigo, liga para mim, porque vai valer muito a pena a compra desse carro. Agora, Marcelo, todo mundo me perguntou no meio da semana, inclusive lá. Pô, Thiago, fala mais. Vocês falaram no lançamento e depois você não falou mais. Aí eu viajei, passou uma semana e a gente não trouxe a atualização. Estamos em novembro, dia 9. Já tem a condição, já tem o bônus para quem quer comprar Rampage? Já tem, já tem. Você tem um CNPJ, você vai ter 8% de desconto. Boa. É só pegar o preço da fábrica, eu tenho 8% de desconto. Você é produtor rural, você tem 10% de desconto. Ó. Isso na Rebel e na Laramie. Tá. A RT manteve 6% de desconto em todas as categorias. Tá aí, ó. Oportunidade, hein? Então, ó, não pode perder tempo, porque assim, não tem muitas unidades na fábrica, faturamento não está tão rápido, está querendo comprar o carro, pronta a entrega. Eu tenho algumas unidades, então dá uma consultada, dá uma fala com a gente, a gente tem algumas unidades pronta a entrega. Agora é o seguinte, nós vamos encerrar os seminovos aqui, vamos subir para uma chamada de zero. E sabe aquela chamada que você escuta? Extra, extra, extra. Cara, nós vamos falar agora de três configurações. Nós vamos falar do Commander, que eu nem sei se ainda tem, que quando eu saí tinha, mas... Tem alguma coisa ainda. Pouco, mas tem. Aí você me... Já vamos falar de preço lá em cima. E principalmente, eu queria muito chamar o PCD. Ó, Vi aí. Tchau, Vi. A melhor consultora que tem. Olha lá, olha lá. Tchau, bom descanso. Essa é a melhor consultora que tem. Faça sua revisão com a Vitória, viu? Tchau, bom descanso. É, cara, é... Eu falo que quando a gente é feliz no que faz, nem parece que a pessoa está trabalhando, né? Ela está sempre, sempre assim, cara. Sempre. Sempre sorrindo. Sempre sorrindo, cara. E é legal isso, viu? Então vem experimentar fazer a tua revisão aqui, porque quem te recebe assim, trata o seu carro assim. Isso é legal. Marcelão, então eu quero, no próximo vídeo, nós vamos subir e falar de PCD. A gente sabe que para janeiro tem uma nova regulamentação para teto, mas que a Jeep criou uma parada para agora que já é melhor do que a condição que vai ser em janeiro e já é melhor do que o melhor preço que todas as outras categorias tinham. É isso? É isso aí. Para o PCD? Para o PCD. Ficou interessado? Então eu te espero lá em cima, em 5 minutos, para falar destas e outras oportunidades. E detalhe, não é para o esporte não, tá? Todo mundo fala assim, ah, isso aí é só por dia de entrada. Não, não é para o esporte. Nós vamos começar no Longitude. Longitude. Vem comigo e eu te vejo lá em cima. Bora!